Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. O ministro confirma a preocupação de autoridades do Rio Grande do Norte com a infiltração do crime organizado. O governo do Piauí investe mais de 30 milhões de reais para aclimatizar 134 escolas do arquivo estadual. Polícia Federal apreende 600 mil em operação contra grupo criminoso envolvido em cumpre de votos no Ceará. Sete pessoas da mesma família passam mal após comer bolo. A polícia investiga envenenamento. Os detalhes a gente conta agora. Nordeste News está no ar. O ministro confirma a preocupação de autoridades do Rio Grande do Norte com a infiltração do crime organizado. Confira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que as autoridades do Rio Grande do Norte já demonstravam em março deste ano preocupação com o interesse do crime organizado em se infiltrar no poder público por meio das eleições municipais. A declaração de Lewandowski aconteceu durante uma entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pelo governo federal. Vamos conferir. Quando nós estivemos no Rio Grande do Norte, Mossoró, quando houve aquela fuga de dois presidiários daquela prisão de segurança máxima, já as autoridades locais estavam demonstrando e repassaram uma preocupação no sentido da infiltração do crime organizado nas eleições locais, nas eleições municipais, lançando candidatos a vereadores, lançando candidatos a prefeitos, em cidades e em locais onde isto jamais ocorreu. E, evidentemente, isto é algo orquestrado de fora, de outros estados, enfim, de outros locais do país, onde o crime está mais organizado e está interessado em filtrar-se na máquina do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte não comentou as falas do ministro. Ainda falando das eleições deste ano, 2024, o Segipte não vai ter lei seca durante as eleições municipais. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O Estado de Segipte está entre os que não vão proibir a comercialização de bebidas alcoólicas durante este domingo, dia 6, dia das eleições. Em todo o Brasil, pelo menos nove estados terão a lei seca durante o período eleitoral. De acordo com a Agência Brasil, a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante as eleições é decidida localmente pelas autoridades de segurança pública e eleitorais. A medida é realizada a fim de reduzir riscos de desordem que prejudiquem o processo eleitoral. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entidade que se posiciona contra a lei seca nas eleições, informou que Segipte é um dos estados que decidiram não fazer nenhuma restrição à venda de bebidas alcoólicas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que até o momento não recebeu nenhum comunicado do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Segundo o TRE de Segipte, ainda não foi publicada nenhuma portaria que proíbe a comercialização das bebidas alcoólicas. Volto com você, Alana. A Polícia Militar do Maranhão prendeu um trio suspeito de extorsão mediante a um sequestro, mediante a um sequestro. A Polícia Militar do Maranhão prendeu um trio suspeito de extorsão mediante a um sequestro em uma operação conjunta em Açailândia. Os suspeitos foram capturados após ação rápida da Polícia Militar com o apoio de diversas forças de segurança. O refém foi resgatado sem ferimentos. Vamos acompanhar. A Polícia Militar do Maranhão prendeu três homens nessa quinta-feira, dia 3, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de extorsão mediante sequestro ocorrido no município de Itinga. A operação foi realizada por equipes do 26º Batalhão com o apoio da Força Tática, do 3º Batalhão de Imperatriz, do Centro Tático Aéreo CTA e da Polícia Civil do Maranhão, resultando na prisão do trio em Açailândia. Após tomar conhecimento do crime, a Polícia Militar rapidamente iniciou uma operação de resgate, montando barreiras estratégicas para surpreender os criminosos já identificados pelo veículo utilizado na ação. O cerco foi fechado nas proximidades do povoado Piquiá, onde os três homens foram localizados e presos. Durante a abordagem, os suspeitos confessaram o crime. Com eles, a polícia prendeu um veículo onix de cor branca, uma pistola G2C calibre .40, um canivete, duas placas de veículo e joias, todos os itens utilizados durante a tentativa de extorsão. Os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Açailândia e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil seguirá investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos em conexões com crimes semelhantes na região. O refém foi resgatado sem ferimentos graças à rápida e eficaz atuação das forças de segurança. No próximo bloco, o governo do Piauí investe mais de 30 milhões para aclimatizar 134 escolas da rede estadual. Nordeste News volta em instantes. Até já! Nordeste News está de volta. Ex-prefeito de Bom Jardim é sequestrado e espancado na zona rural da cidade. Vamos entender todos os detalhes deste caso com Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. O ex-prefeito da cidade de Bom Jardim foi sequestrado e espancado na zona rural da cidade junto com seu assessor. Miguel Barbosa, além de ex-chefe do Executivo Municipal, é esposo de Erivânia Ribeiro, atual vice-prefeita e candidata a prefeita de Bom Jardim. Miguel e seu assessor, Guilherme Santos, foram agredidos após o ex-prefeito expor denúncias contra o atual prefeito de Bom Jardim, Janjão, em uma live. Ayrton Barbosa, irmão de Miguel, contou que ele foi surpreendido por quatro homens enquanto dirigia pela zona rural da cidade e os criminosos levaram o carro em que o marido da candidata estava e conduziram o ex-prefeito e o assessor até uma fazenda onde foram espancados. Miguel Barbosa e Guilherme Santos foram resgatados pela polícia militar e encaminhados à unidade de pronto-atendimento UPA da cidade de Surubim. Após o atendimento inicial, a dupla foi levada ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O veículo levado pelos criminosos foi encontrado abandonado às margens da rodovia PE-090 nas proximidades do distrito de Umare. A Polícia Civil disse que está investigando um roubo de veículo e ameaça que vitimou dois homens e que um inquérito foi aberto para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime. Volto com você, Alana. O governo do Piauí investe mais de 30 milhões de reais para aclimatizar 134 escolas da rede estadual. Andriele Torres. O governo do Estado vai investir mais de 30 milhões para a climatização completa de 134 escolas da rede estadual. A ordem de serviço foi assinada na última quarta-feira, dia 2, pelo secretário de Educação, Washington Bandeira. As obras de instalação das subestações e outros serviços já serão iniciadas neste mês de outubro em mais de 40 escolas. De acordo com o secretário, 60% dos colégios serão climatizados até 2025 e 100% até 2026. A climatização de todas as unidades faz parte de um grande programa de obras que está em pleno andamento na Secretaria de Educação do Estado, transformando as escolas em ambientes modernos, mais saudáveis, acolhedores e adequados ao ensino de tempo integral. A Polícia Federal apreende 600 mil em operação contra um grupo criminoso envolvido em compra de votos no Ceará. Isso mesmo, Alana. Em uma operação realizada na manhã desta sexta-feira contra um grupo criminoso envolvido em um esquema de compra de votos no Ceará, a Polícia Federal apreendeu 600 mil reais em espécie e outros materiais ilícitos. A Operação Mercato Clauso cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Canidé e Choró. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou após denúncias que revelaram a existência de um suposto esquema voltado para a compra de votos envolvendo um grupo criminoso organizado. Esse grupo, composto por familiares e associados, oferecia vantagens materiais e financeiras com indícios de utilização de recursos ilícitos oriundos de contratos fraudulentos com entes públicos para financiar campanhas eleitorais. Volto com você, Alana. A seguir, por falta de doses, Prefeitura de Maceió suspende a vacinação da Covid para crianças menores de 5 anos. Até já! Música 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 Estamos de volta. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu comprimidos de anfetamina durante uma abordagem a um caminhoneiro em Açailândia. Motorista transportava rebites e planejava dirigir por horas sem interrupção. A substância é ilegal e oferece riscos à saúde e à segurança viária. Vamos acompanhar. Na noite da última quarta-feira, dia 2, por volta das 10 horas da noite, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 comprimidos de anfetamina conhecidos como rebites durante uma fiscalização no quilômetro 667 da BR-222 em Açailândia, no Maranhão. O material foi encontrado no painel de um caminhão conduzido por um motorista de 42 anos. Os policiais localizaram a cartela de anfetaminas em um compartimento aberto próximo à direção do veículo. Questionado sobre a droga, o caminhoneiro negou ser o proprietário dos comprimidos, mas revelou que pretendia dirigir de forma ininterrupta durante a noite, após ter saído de Imperatriz com destino a São Luís. Diante das circunstâncias, o condutor foi enquadrado pelo crime de porte ilegal de droga para consumo próprio. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado. A anfetamina é uma substância psicoativa proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, devido aos riscos à saúde, como a inibição do sono e a falsa sensação de diminuição da fadiga, além dos perigos que representa o trânsito quando usada por motoristas. A importação e a comercialização da droga no Brasil são ilegais. Sete pessoas da mesma família passam mal após comer um bolo. A polícia investiga envenenamento. Isso mesmo, Alana. Na última quinta-feira em João Pessoa, sete pessoas da mesma família passaram mal e precisaram ser levadas ao hospital de uma só vez. A polícia civil investiga uma suposta tentativa de envenenamento por meio de um bolo que todos com os sintomas teriam comido. Entre as pessoas com os sintomas de envenenamento estão dois idosos e uma criança. Ainda não é possível dizer qual a substância que estava no bolo que fez com que todos passassem mal e nem se realmente foi o alimento que causou os sintomas na família. Por isso, o doce passará por uma perícia. Segundo o enfermeiro que atendeu os pacientes, todas as pessoas estavam sonolentas e também contou que um jovem membro da família teria recebido o bolo na rua de um conhecido. Todas as sete pessoas foram levadas ao hospital de trauma de João Pessoa conscientes, mas algumas delas estavam desorientadas. Das sete pessoas levadas ao hospital, cinco ainda estão internadas. o estado de saúde delas é considerado regular, segundo a unidade de saúde. Volto com você, Alana. Por falta de doses, a Prefeitura de Maceió suspende a vacinação da Covid para crianças menores de cinco anos. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. A Prefeitura de Maceió suspendeu a vacinação da Covid para crianças menores de cinco anos por falta de doses. A informação foi divulgada na última quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão é temporária e acontece até que novas doses sejam enviadas pelo Ministério da Saúde. A suspensão se aplica apenas a crianças de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de vida. Pessoas acima de doze anos e os grupos prioritários podem se vacinar contra o coronavírus. A Secretaria destaca a importância de manter a imunização em dia e conferir o cartão de vacinação. Em julho, o município liberou a aplicação da vacina SpikeVax da farmacêutica Moderna para crianças a partir de seis meses e grupos prioritários. Volto com você, Alana. No próximo bloco, a influência influenciadora é sequestrada ao sair de casa em Salvador. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. Uma influenciadora é sequestrada ao sair de casa em Salvador. Os suspeitos obrigaram a vítima a fazer um pix. Isso mesmo, Alana. A influenciadora digital Ellen Monique, mais conhecida nas redes sociais como Africanic, foi sequestrada em Salvador na quinta-feira. Ela foi liberada momentos depois em outro bairro e não ficou ferida. De acordo com a Polícia Civil, um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no sequestro. Ele foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos pelo crime de extorsão mediante sequestro. O suspeito passou por exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça. Ellen Monique foi surpreendida por suspeitos quando saía da casa onde vive no bairro Jardim das Margaridas para ir até a academia. Os homens entraram no carro dela e a obrigaram a seguir com eles no veículo. Durante o percurso, a influenciadora digital foi obrigada a fazer pix para os suspeitos. O valor roubado não foi divulgado pela polícia. Depois de fazer as transações financeiras, Ellen Monique foi liberada pelos suspeitos. O local onde ela foi deixada não foi detalhado pela polícia. A vítima prestou depoimento na 12ª Delegacia de Itapuã logo em seguida na tarde de quinta-feira. Volto com você, Alana. Um homem foi preso suspeito de matar uma adolescente de 15 anos afacada em Bom Jardim. Com mais esse caso, Maranhão ultrapassa o número de feminicídios do ano anterior em 2023. Confira os detalhes com a repórter Noemi Reis. Os dados são preocupantes. Em menos de 10 meses, o Maranhão já alcançou o número de feminicídios praticados em todo o ano passado. De janeiro até o dia 22 de setembro de 2024, o Estado já registrou 53 casos de feminicídios. Entre eles, nove foram praticados na Grande Ilha. O número de feminicídios este ano já é superior aos casos registrados em todo o ano de 2023, que teve 50 mortes. As investigações revelaram que entre os autores dos crimes estão namorados, maridos, companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Na maioria dos casos, a motivação é ciúme ou inconformismo com a separação. Com a morte da adolescente Lucimara Silva dos Santos, chega a 53 o número de feminicídios no Maranhão. A polícia civil prendeu um homem de 20 anos apontado por uma investigação como sendo o principal suspeito da morte de Lucimara. O crime foi praticado no dia 22 de setembro deste ano no município de Bom Jardim. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio com várias perfurações pelo corpo provocadas por uma arma branca. E segundo moradores da região, a vítima teve o pescoço cortado e estava com várias marcas de facadas pelo corpo. Inicialmente, a polícia tratava o caso como homicídio, mas com o decorrer das investigações, o fato passou a ser considerado um feminicídio. No local do crime, os policiais encontraram duas camisas manchadas de sangue, sendo uma delas reconhecida por testemunhas como pertencente ao investigado, que estava em um bar onde a vítima esteve na noite do crime. Apesar do período de vedação eleitoral que está proibida a prisão de eleitores durante este período, de acordo com a polícia civil, o suspeito preso não possui título de eleitor. Sendo assim, ele não é considerado um eleitor durante este período. Mais de 5 mil passagens gratuitas são emitidas para viagens intermunicipais no Rio Grande do Norte. Andréa Torres volta trazendo mais informações. Mais de 5 mil passagens gratuitas foram distribuídas na rodoviária de Natal nos dois primeiros dias de emissão de bilhetes para as viagens intermunicipais que acontecerão no fim de semana devido às eleições. Além disso, 26 destinos já estão com passagens esgotadas de acordo com a Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de passageiros do RN à Transpasse. A busca pelas passagens gerou movimentação na rodoviária nos últimos dois dias, o que ocasionou grandes filas e eleitores chegando cedo para garantir o bilhete. Para ter acesso ao benefício é preciso apresentar documento com foto e título de eleitor do município de destino. De acordo com a Transpasse, até às 22 horas da quinta-feira foram emitidas 5.107 passagens para diversos municípios. A Associação já havia informado que haveria locação de veículos extras para conseguir suprir a demanda. em Natal a distribuição das passagens acontece às 22 horas de hoje no guichê da Transpasse localizado na rodoviária da capital. Os embarques se iniciam neste sábado dia 5 a partir das 4h30 da manhã e se dá exclusivamente pelo terminal rodoviário de Natal. Muito obrigada pelas informações Andriele. O Destininho de hoje vai ficando por aqui obrigada pela sua companhia até este momento. Voltaremos na segunda-feira neste mesmo horário. Até lá. Excelente fim de semana a todos.